2015 foi o ano em que muitos de nós ouviu falar pela primeira vez sobre o Zika. Mas o que conseguimos descobrir até agora? Pouco se sabia até que médicos da região nordeste observaram um elevado número de casos de microcefalia. Pesquisadores brasileiros então acompanharam mulheres infectadas com o Zika e relataram que 29% delas tiveram bebês com algum tipo de defeito neurológico, incluindo microcefalia. Desde então, cientistas descobriram que esse vírus pode causar também outros defeitos congênitos, como perda de audição. Em adultos, o vírus Zika pode causar uma condição neurológica rara chamada Síndrome de Guillain-Barré. Mais recentemente, um estudo acompanhou bebês infectados que nasceram aparentemente saudáveis. Dos 13 bebês infectados que não apresentavam microcefalia ao nascimento, 11 deles desenvolveram microcefalia mais tarde. Para estudar a relação entre a microcefalia e o Zika, cientistas brasileiros desenvolveram minicérebros a partir de células-tronco-neurais humanas derivadas de células-tronco de pluripotência induzida. Assim, poderiam verificar os efeitos da infecção por Zika. Os cientistas demonstraram que as células cerebrais são alvo do vírus, levando a alterações morfológicas, reduzindo a viabilidade e o crescimento desses minicérebros. Esses resultados sugerem que o vírus atrapalha a neurogênese durante o desenvolvimento do cérebro humano. O Zika pode ser transmitido sexualmente, permanecendo no corpo humano por muito mais tempo que antes se imaginado. Pesquisadores identificaram o vírus no esperma de um paciente após 6 meses do início da infecção. Também descobriram que o Zika causa danos no sistema reprodutivo de camundongos. Esses danos levam a uma menor produção de espermatozoides e dos hormônios sexuais testosterona e inibina B, afetando a capacidade reprodutiva dos animais. Ainda é incerto até que ponto essas observações em camundongos se estendem aos humanos. O Instituto Butantan iniciou uma pesquisa para descobrir remédios para o tratamento da infecção pelo vírus Zika. O estudo utiliza a estratégia conhecida como reposicionamento de fármacos e o método de high content screening. Essa estratégia permite que novos usos sejam estudados para medicamentos que já estão no mercado. A tecnologia permite que diversos medicamentos sejam testados de forma rápida contra o vírus presente em células humanas infectadas. Segundo esses testes, o palanocetron, um medicamento para o tratamento de náusea induzida por quimioterapia de câncer, tem sido considerado bastante promissor, apresentando alta eficácia contra a infecção pelo vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 35 projetos de pesquisa em andamento envolvendo 21 instituições em todo o mundo, em busca de uma vacina contra o vírus. Essas parcerias possibilitaram o desenvolvimento de vacinas de DNA e de vírus inativado, que já estão aprovadas pelo FDA para testes clínicos em humanos. É bom lembrarmos que o principal transmissor do vírus é o mosquito Aedes e que a melhor solução é a prevenção. Evitando a proliferação do mosquito, nós conseguimos também combater esse e outros vírus. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!